Olá, tudo bem? Eu sou o Moura Fé, diretor da Federação Norte-Nordeste, que defende as categorias táxi, mototáxi, motoboy e outro segmento de trabalhadores no estado do Piauí. Queria dizer para vocês que eu estou vindo aqui através desse vídeo fazer um comunicado, um informativo sobre um fato que teve em Teresina, que a Guarda Civil Metropolitana apreendeu dois elementos e um desses elementos utilizava um colete do sistema de mototáxi Teresina. Queria informar para vocês que esse colete é falsificado e o Alvará de número 1746 é um cidadão que eu conheço e que, inclusive, ele também já teve a moto dele furtada junto com um colete e um capacete ainda no dia 24 de 10 de 2020. O mesmo fez o registro do boletim de ocorrência. Vocês que, infelizmente, a falta de fiscalização facilita muito os elementos utilizarem esses capacetes, esses coletes e cometerem delitos. Então, a gente continua cobrando, que já vem já alertando a Prefeitura, o Estado, a Segurança Pública, a S-Trans, que deva fiscalizar. Não é possível que uma pessoa transita dentro de Teresina utilizando um colete de mototáxi com uma moto particular. Então, é coisa que nós já fizemos já essa denúncia por muitas e muitas vezes, junto aos órgãos fiscalizadores. Então, é isso que nós fizemos.